Olá, começa agora o programa Primeiro Ato. Aqui você confere as produções locais que participam do FIT, o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, que acontece em julho. Nesta edição vamos falar sobre o espetáculo circulando da companhia Fábrica de Sonhos. E quem dá os detalhes para a gente é a Drica Sanches, que é a diretora de produção da companhia. Drica, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso espetáculo aqui com vocês. Drica, vamos começar do começo. Circulando o Trataí integra a programação do FIT numa grade destinada a crianças e jovens. Sobre o que exatamente fala essa produção, que história que ela conta? Então, o Circulando, o maior espetáculo da Terra, ele busca retratar o ambiente do circo a partir do olhar de dois irmãos, o Tito e o Federico. Eles vivem o circo da família desde o nascimento, então é aquela história do circo, a história verdadeira do circo mesmo, que passa de geração para geração, do avô que passou o circo para o pai, que agora passou para os filhos. E como esses filhos hoje gerenciam esse circo? Então, um dos irmãos tem no DNA a perspectiva da continuidade do patrimônio cultural e histórico que o circo representa e da importância que isso tem. E do quão eles podem gerar trabalho e renda, emprego para outras famílias também do circo. Já o irmão, o outro irmão, que é o Federico, tem um sonho de viver uma experiência internacional, de ser um grande artista e o circo para ele não é suficiente mais. Então, o espetáculo começa exatamente nesse momento, quando o irmão, o Federico, resolve abandonar o circo e viver essa experiência fora do país. Ele vai para a Bervoli Hills, segundo ele, viver esse sonho de um grande artista. Ele acredita que para ser um grande artista ele precisa ser um artista internacional. E o Tito fica no circo, dando continuidade à história da família. Então, o objetivo do espetáculo é esse, é contar como essa trajetória acontece, a grande trama é essa da relação dos dois irmãos. E aí o irmão acaba voltando dos Estados Unidos depois de uma temporada e entende que o lugar dele realmente é lá. Ele é um grande artista naquele lugar, no circo, onde ele sempre cultivou com o irmão. Então, é uma história que fala não só da importância da preservação do circo como patrimônio histórico e cultural, que a gente tem que dar uma ênfase a essa questão, mas também sobre a importância do valor da família, de você valorizar os seus princípios, os seus propósitos, o que os seus pais te passaram, a sua formação, e também essa possibilidade de dar continuidade a um trabalho em família, com um irmão, por exemplo. Então, a história é linda, é emocionante, é cheia de momentos, é uma comédia, então é muito divertido. Mas também é muito emocional, tem muita gente que sai do teatro com os olhos marejados, pela história, pela profundidade que a história tem. Rodrigo, e quem são os atores que contam essa história ou que vão estar agora no feat contando essa história? Isso. O Circulando, ele estreou em 2010, inicialmente, quatro palhaços passaram já por esse espetáculo, ao lado do Guido Caratore, que é o ator palhaço que faz o personagem. Do Tito, e ele está já nessa história, no espetáculo, desde 2010. Mas teve o Murilo Gussi, em 2010, depois a gente teve o Fabiano Amigucci, depois o Giuliano Caratore, que é o irmão do Guido, o Nicolas Caratore, que é meu filho, também chegou a fazer um período, e atualmente quem faz é o Guido Caratore e o Luiz Pérez. Tá certo, aí é essa formação que vai para o feat, então. Essa formação. É que é importante, né, assim, a trajetória, o espetáculo também tem uma trajetória, como no circo, no teatro também, a gente vive essas idas e vindas, né, até pelo contexto que a gente vive, né, do trabalhador da cultura. Então, muitas vezes, você começa um projeto com grandes expectativas e tem que fazer substituições no período, até porque a gente trabalha muito com espetáculo de repertório, né, Vivi? Então, os nossos espetáculos, quando estreiam, geralmente eles ficam por um longo tempo no nosso, né, no nosso, ali no repertório da companhia mesmo, que ele pode ser apresentado a qualquer circunstância. Então, por esse motivo, acaba passando por alterações. Mas o Tito, que é o Guido, né, o Guido que escreveu a peça, que dirige, então ele continua fazendo o espetáculo, né, que ele é o fio condutor do trabalho. Rodrigo, até ia te perguntar, você falou do repertório da companhia, que é amplo, a gente aqui na cidade conhece, muita coisa voltada para as crianças. O porquê desse, nesse repertório tão amplo, vocês escolheram o circulando para escrever no feat nesse momento? Então, a cada ano a gente busca tentar colocar uma produção, né, porque não é uma inscrição assertiva, uma inscrição que passa por uma avaliação, uma curadoria. E neste ano nós estamos com quatro espetáculos no repertório, né, três do projeto Era Uma Vez, que é o Leão e o Ratinho, a Cigarra e a Formiga e o João e Maria. E o circulando, que a gente não havia feito no feat ainda, por mais que ele tenha essa história desde 2010, a gente se apresentou no Janeiro Brasileiro da Comédia, que é um evento também da Prefeitura, mas do feat a gente não havia participado ainda. Então, nesse ano, nós entendemos que fazia sentido, até pelos 25 anos, a companhia, colocar uma produção que estava aí no repertório já há muito tempo e escrevemos. E foi bem legal que o processo esse ano, ele possibilitou a gente fazer uma troca, né, com a curadoria. Ai, que interessante. O pessoal do Sena Rio Preto participou de um, tipo, um pitting, né, um momento de troca mesmo, de conversa, com a própria comissão, até para que a comissão pudesse conhecer um pouco mais dos trabalhos e dos artistas locais. E aí foi uma oportunidade da gente poder apresentar mais a companhia, apresentar o trabalho, foi bem interessante esse processo curatorial, né, assim, foi mais envolvente, assim, mais olho no olho, e isso acho que... Mais próximo, né? Mais próximo. É importante, né, porque a gente está distante dessas pessoas, totalmente, né? São de fora, né? São de fora e fazem uma avaliação a partir de um material escrito, de vídeo, né? De uma proposta ali básica, geralmente, né? Exatamente. Rodrigo, você falou a questão do espetáculo, traz essa questão da família com a arte, a família do circo, que, de certa forma, toca a história de vocês também, né? A Fábrica de Sonhos é um trabalho familiar ali. Você e o Guido, casados, os filhos de vocês também trabalham com arte? Como é que é isso hoje na companhia? Como é que você vê essa... Podemos chamar de uma companhia familiar ainda? Totalmente, né? A nossa companhia, ela nasce, né, desse encontro, meu e do Guido, no teatro, a gente fazendo Medéia Material, eu fazia Medéia, ele fazia Jazão, a gente se conhece e se casa. É numa outra companhia da cidade. E aí a gente constitui a nossa companhia, que é a Fábrica de Sonhos, que esse ano comemora 25. Nascem nossos filhos, a Ariel, né? E o Nicolas. Eles vivem esse ambiente da coxia, 100%, porque a gente passava, né, longos períodos ensaiando, espetáculos, e eles sempre ali com a gente. Eles se transformam em fazedores de teatro também. Meu filho hoje está em São Paulo, ele é designer de luz, ele trabalha com iluminação de grandes espetáculos. Ele acabou de iluminar o espetáculo do SESI, com o Ulisses Cruz, ele ilumina espetáculos de grandes diretores, assim, que até na minha adolescência eu conheci aqui no festival, é muito interessante. Iluminou a Cássia Kis, agora no meu quintal é maior que o mundo. Então ele faz criação de luz. E a minha filha, ela é atriz e também é produtora. Hoje ela está vivendo o papel de mãe, que ela fez a opção, assim, ela está com a minha primeira netinha, com um ano e oito, e já vai estar vindo o segundo dia. Bebezinha, né? Um bebezinho agora daqui uma semana nasce. Então ela está nesse período aí, né, curtindo a maternidade, que também é um direito da mulher poder curtir a sua maternidade. Mas ela é atriz e produtora. E o núcleo duro da fábrica sou eu e o Guido. Nós que sustentamos a companhia, assim, quanto estrutura artística, né, e também de produção. E aí a cada montagem, a gente vai agregando novos artistas, da cidade, parceiros, para poder vivenciar aquela experiência daquelas montagens. Então não é uma companhia, assim, com um grupo extenso de pessoas o tempo todo na companhia. Sou eu e o Guido, no entanto, a gente agrega pessoas por períodos, né? Um ano, dois, tem gente que está com a gente. Por obras ali, né? Tem gente que fica mais tempo, tem gente que fica menos tempo, até por conta dessa sazonalidade que a arte nos proporciona, né, amiga? Rodrigo, eu até queria ver com você, por exemplo, a companhia faz 25 anos, o espetáculo circulando, estreou em 2010, só que a gente vê, ao contrário desse trabalho perene, a gente vive hoje um momento onde tudo é muito ágil, muito rápido, se apresenta e já vai embora, e já foi, ninguém mais lembra nem que surgiu. A quais elementos você acha que estão atrelados a essa perenidade do trabalho da fábrica e dos espetáculos da fábrica? Olha, primeiro é a gente acreditar que essa é a nossa vocação principal, né? Assim, não tem outra alternativa nesse momento, é o nosso propósito de vida, meu e do Guido, né? Então, uma vez que a gente acredita nisso verdadeiramente, isso começa a fazer sentido, né? Não só pra gente, como pra aqueles que estão ao nosso redor. Então, é um trabalho de continuidade, constante e de continuidade o tempo todo. E é só isso que eu posso atribuir, porque eu concordo com você que existe, né, hoje um outro olhar, um outro ritmo sobre as coisas, mas também existe uma busca constante por novas narrativas, né? Esse universo que a gente vive hoje da criatividade, né? Esse lugar é o lugar das experiências, é o lugar... E por isso é o lugar também das narrativas. A gente não é capaz mais de viver só com aquilo que é virtual, só com aquilo que é... Muito ágil, né? Muito ágil e muito... Efêmero. E muito respondido já, né? Que não nos permite fazer perguntas, né? O teatro é esse lugar. E o teatro nunca vai deixar de existir, porque o teatro é o lugar da experiência, da reflexão, da catarse, do vivenciar a arte. E a arte, ela é transformadora. Então, não consigo imaginar um mundo, um universo sem arte, né? E sem o teatro também, por consequência, não. Agora, vai depender muito da educação. Da educação que nós estamos dando hoje, né? Eu já dei para os meus filhos a melhor educação que eu entendo que eu pude dar. A vivência do teatro. Então, eles são consumidores de teatro e estão passando isso para os seus filhos, né? No caso do Ariel, porque o Nicolas está distante de pensar em filho. Mas eu espero que a gente possa ter um outro olhar para a educação envolvendo a cultura para que a gente tenha um futuro mais construtivo nesse aspecto também, Viva. Que é o que vai manter a nossa profissão e o nosso propósito vivo. Pensando nisso, você acha que o cerne ali da fábrica é justamente essa formação, esse garantir plateias futuras? Por isso, o trabalho, talvez, com as crianças? O tempo todo. E confesso que isso, às vezes, é um pouco desanimador até para a gente. Porque a gente tem o nosso festival, né? Que tem esse viés também. A gente está indo para a 18ª edição. Que tem esse viés de formar plateias para o teatro. Que é o teatro para criança. Que é o festival em janeiro. O teatro para criança é o maior barato, que acontece em janeiro. Então, essa é a perspectiva. É ter público para o teatro. A gente tem os nossos cursos de teatro que, para além de formar artistas, né? Que a gente também tem esse papel. Sobretudo, ele envolve crianças, jovens, né? Que querem usar o teatro como ferramenta de transformação, de comunicação, de integração, de despertar de criatividade. As crianças hoje não estão se falando entre elas, né? Elas estão vindo desse universo muito do virtual. Então, a fábrica tem essa missão, sabe? Assim, de formação com essas crianças, com esses adolescentes, de formação de novos públicos e novas plateias. e quando eu te falo que às vezes é desanimador, porque é um trabalho que a gente faz muito sozinho, né? Não tem política pública certeira. E não estou falando de se a gente tem uma secretaria de cultura potente ou não, uma prefeitura potente. Não é esse lugar. Em todo âmbito, né? É o lugar da política pública para a cultura. Ela é totalmente desmobilizada, desmontada, não tem musculatura, entendeu? Então, você precisa sempre estar começando de algum lugar, sempre. O trabalho pedagógico é muito longo e por isso ele é muito cansativo. E por isso também a gente está até fazendo algumas mudanças lá no nosso espaço. A gente vinha de um espaço aberto para a comunidade, temporadas. Há um mês, a gente está ressignificando tudo, porque começa a ficar um trabalho de enxugar gelo, sabe? E é o que... Mas é o trabalho do artista, né? Assim, isso é desmotivador nesse aspecto, sabe? A gente entender que não tem um contraponto. Não tem amparo. É, que poderia ter e o avanço poderia ser muito mais ampliado, né? O Drica, agora falando um pouquinho da proximidade da companhia com o próprio festival, com o próprio feat. Qual é a relação de vocês com esse festival? Quantas vezes vocês já participaram? Com quais espetáculos? Então, a gente participou dos infantis, já participou o João e Maria. Depois a gente participou com o Caipiras, espetáculo de tradição, né? Aquele que era uma vivência. A gente participou com Memórias de um Sargento de Milícias. Acho que da companhia foram esses três e agora o Circulando. Porque eu também sou de outras companhias, né? É verdade. Então, assim, eu participo do feat desde 1988, mas, assim, com Palhaças Noturnos, que foi minha companhia por mais tempo, né? Que eu junto com a direção do Ricardo Machioli, depois veio a Fábrica. Então, eu já participei do feat de muitas edições, mas não só pela Fábrica. Pela Fábrica foram quatro produções até agora que a gente participou do Festival Internacional, né? Sim. Não do Nacional, assim. A minha história é até mais com o Nacional do que com o Internacional. Se eu for te falar de lembranças, de experiências, assim, foram todas com o Festival Nacional de Teatro. E o que você pode falar para a gente? Talvez um momento importante, icônico, essa grande lembrança. De que momento seria? Qual que você destacaria desse seu envolvimento todo com o festival? Então, o festival, eu acho que ele é muito importante para a cidade, tá? Enquanto demarcação mesmo de território. Olha, a arte está aqui e o território é muito mais do que um lugar. O território é um espaço de fala, é um espaço político, é um ambiente de discussão, né? Então, o festival, ele nos traz esse momento inquieto, né? De, olha, por esses dez dias, você querendo ou não querendo, você vai ver teatro o tempo inteiro passando na sua tela, na sua vida, né? Então, é um momento de ressignificar o território nesse sentido. As minhas maiores lembranças são com o Festival Nacional porque a minha formação se deu juntamente com o Festival Nacional. Eu, assim, quando o Festival Nacional estava naquele momento, assim, mais pujante, né? Na época de 88, até 98, e é um momento que eu estava me formando enquanto atriz, então eu participava de todas as oficinas, todas as vivências, todos os debates, assistia todas as peças. Então, era peça no circo, peça no teatro, debate, depois na Casa de Cultura, atividades formativas, as oficinas, normalmente, era uma semana de atividade formativa. Você imagina? Quer dizer, os artistas, até os artistas são outros artistas hoje, né? Porque hoje, normalmente, as nossas programações, o nosso festival também, oferecem oficinas, workshops de uma hora, duas horas. Na época, era uma semana de atividade, você entrava numa atividade de clown, por exemplo, era uma semana daquele conteúdo, sabe? De dramaturgia, era uma semana, iluminação. E os grandes mestres, né? Que a gente pôde conviver, né? Idélcio Mostaço, Lélia Abramo, tantos, nossa, tanta gente, Gardim, Vendramine, tanta gente, assim, que o festival nos apresentou e foi a oportunidade da gente conhecer essas pessoas, conhecer mais de teatro com esses grandes mestres. E a minha formação toda foi do teatro amador. Depois que eu fui buscar minha DRT, me profissionalizei, fiz uma graduação na área de produção, né? De gestão cultural. Mas a minha formação, o festival, para mim, representa a minha formação enquanto atriz. Entendi. Por isso ele é tão significativo para mim, assim, esse arcabouço de conhecimento foi do Festival Nacional de Teatro, exatamente. Rodrigo, e você consegue fazer desde essa sua participação ainda enquanto Festival Nacional até hoje, você consegue traçar momentos, períodos de que festivais foram estes ou quais eram as preocupações em determinados momentos ou as discussões ou a estética, as linguagens? O que você destacaria do lado passado até hoje? Que momentos foram esses, assim? Eu acho que, eu acho não, tenho certeza. O festival, ele sempre nos trazia o que estava acontecendo na cena contemporânea naquele período e é realmente o que acontece até hoje, né? Esse olhar para a cena e também como a cena provoca essa discussão, essa reflexão sobre o mundo que a gente está vivendo. Para a gente, enquanto fazedores, a cada ano era uma experiência nova de ver o que estava acontecendo lá em Londrina, lá no Rio Grande do Sul, lá em Natal, né? Porque o Festival Nacional ainda não trazia produções internacionais, depois o Internacional também teve esse papel. Mas a minha formação, grupos, por exemplo, como o Armazém, a Armazém Companhia de Teatro, que hoje está no Rio de Janeiro, né? Do Paulo e da Patrícia, que era bombom para que esse pirulito tem pauzinho para se chupar. A primeira apresentação de festival deles foi aqui no nosso, com o aniversário de vida, aniversário de morte. E depois, aí eles vinham todos os anos, aí veio com o Périplo, depois veio com o Salomé, e aí vê esse crescimento desse grupo, até chegar na Companhia de Armazém, uma das maiores companhias que a gente tem hoje, para o grupo Galpão, né? Romeu e Julieta, a primeira montagem, aquela que eles até trouxeram no FIT para fazer uma abertura recentemente, mas eles fizeram aqui na Praça do Zé Marcondes, o que acontecia na Veraneio, então, com o Gabriel Vilela, né? Quem conhecia o Gabriel Vilela? A gente conheceu o Gabriel Vilela, o grande diretor que ele se transformou depois a partir do FIT. Ulisses Cruz com o Boi Voador, que ele trouxe vários espetáculos, né, do Boi Voador, e o Ulisses Cruz também se transformou num grande diretor, né, e até hoje. Tinha uma companhia também do Rio Grande do Sul, que vinha todos os anos, e teve um ano que um espetáculo que me marcou muito, que chamava Bela Tchau, Valda Sarapaglia, que depois foi um espetáculo brasileiro que mais viajou internacionalmente, sabe, que era de um grupo também do Norte, do Augusto dos Anjos, então, assim, o festival, ele era trazer a novidade, tudo que estava acontecendo, assim, de mais bacana, né, assim, que repercutia no ambiente do teatro, a gente conseguia, tinha essa vitrine nesse período que a gente podia vivenciar o festival. E acho que essa foi a grande experiência, assim, que eu tenho do Festival Nacional e depois também do Internacional, tá, não digo, o Internacional, ele veio somar nesse lugar de poder ver essas produções que a gente não teria oportunidade de ver nunca, né, de conhecer. Irã, né? É, alguns diretores, assim, que realmente só no festival a gente pode ter oportunidade de conhecer obras, né, da Espanha, né, que a gente viu aquela dos seus irros que foi lá no Graneleiro, maravilhosa, né, um espetáculo espanhol, então, assim, essa oportunidade de ver espetáculos internacionais, aí o feat começou a agregar, né, até africanos, né, teve um ano que veio o espetáculo da África e é sobre isso, é sobre você ter a oportunidade de vivenciar, conhecer, de ampliar, né, o seu almanac de conhecimento a partir do Festival Nacional e Internacional. Rodrigo, e quando o festival termina ali depois de 10 dias, o que que ele deixa de legado, além desse, para os artistas, que é essa formação, e para o público que conferiu essas obras, mas ele consegue manter acesa essa chama daquela plateia tão interessada por teatro, isso mantém, depois ele continua vendo as produções que são realizadas aqui, ou ele adquire um olhar até diferenciado, porque ele já viu muita coisa legal, que legado que esse festival deixa a cada ano? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir um pouco mais e tentar aprimorar, né, um pós-fit, assim como um pré-fit, também entendo que seja muito importante. O pré-fit no aspecto da comunidade local mesmo, teatral, e até a cidade, né, poder ter uma contribuição sobre o formato, para que ele possa ser mais assertivo, né, na entrega, e no pós-fit também, porque quando a gente faz um festival, a gente tem várias premissas que a gente quer atingir, né, a gente tem com os nossos, com o nosso, com certeza, a Prefeitura e a Secretaria de Cultura e o SESC que tem as premissas deles, e talvez essa validação, né, essa conversa pós-fit poderia ser muito positiva, tanto para os artistas, quanto para a comunidade em geral. No meu entendimento, é claro que deixa, né, esse lugar, né, que a gente conversou da inquietação, do teatro, da importância do teatro e essa vontade de ver mais teatro, mas também penso que seja importante refletir um pouco sobre esse legado para a classe artística da cidade, que vivencia todos os dias e depois o que fica para a classe. se isso não poderia ser experimentado, né, em pílulas, né, ao longo do pós-fit, né, conversando um pouco mais, debatendo um pouco mais, trazendo profissionais, né, para compartilhamento ou mesmo conhecendo um pouco do trabalho local também, porque não é também só sobre trazer de fora e entender que a gente não tem nada aqui para ofertar, a gente também tem muito para trocar, né, então fazer esse viés, né, essas duas mãos. E essa troca. Essa troca de continuidade. Odrica, aí falando um pouquinho da história aí de 25 anos da fábrica, queria que você pontuasse para a gente uns momentos aí que foram cruciais, super importantes para a companhia e também os momentos de maior desafio nesses 25 anos. Olha, a fábrica, ela surgiu em 1998, né, e aí a gente viver, assim, foram muitos momentos de grande avanço, assim, né, de sucesso com as produções, períodos, assim, que a gente experimentou, porque tudo é muito sazonal, esses são períodos, né, então a gente começa um processo trabalhando muito com o projeto escola, então a gente estreou Cinderela, depois Cigar é a Formiga, o Leão e o Ratinho, Memórias de um Sérgio de Milícias, Alto da Barca do Inferno, era um período que o projeto escola, o teatro para escola era muito, muito aceito, então a gente pautava teatro nas cidades e fazia sessões lotadas o dia todo, com o espetáculo para as crianças e também para o juvenil, porque tinha essa coisa do juvenil para vestibular, né, é verdade, muito, então Memórias, Alto da Barca, Hora da Estrela, era um espetáculo que a gente fazia, ia para a cidade, fazia manhã e tarde infantil, à noite fazia o público juvenil e era sessão lotada com sessão extra, inclusive, os espetáculos de juvenis em muitas cidades a gente tinha que fazer sessão extra, Alto da Barca do Inferno fez muitas vezes, Memórias de um Sérgio de Milícias também, aí passando essa fase do teatro para a escola, a gente entrou agora numa fase de teatro mais para projetos, que hoje a escola, o público, a venda de ingresso não está mantendo mais as companhias, as produções, e a gente viveu muito tempo de bilheteria, não foi pouco tempo não, tipo, 10, 15 anos só de bilheteria, de quando a gente surgiu, né, eram as bilheterias que garantiam não só o nosso sustento, como o sustento da empresa, pagando os artistas, pagando os artistas, lindamente, todo mundo vivendo muito bem desse lugar das vendas de ingressos, seja para escola ou bilheteria aberta, porque a gente também fazia bilheteria aberta nas escolas. Com o hiato, assim, dessa queda, né, de bilheterias, hoje as companhias vivem basicamente focadas em projetos, então, em viabilização de projetos, seja projeto edital, né, no Proac, ou qualquer outro edital que esteja aberto, um Nelson Seixas, assim como nas leis de incentivo à cultura, que você escreve um projeto em Lei Rouanet ou um projeto no Proac CMS, e aí você capta recursos para viabilizar os projetos e garantir uma circulação, garantir uma produção e tudo mais. Então, hoje, o subsídio público é indispensável para a manutenção da produção artística do nosso país. Sem esse subsídio, a produção não se mantém. Drica, você falou da questão da bilheteria, dessa queda. A que você atribui? Foi, talvez, um empobrecimento da população ou falta de interesse? No que a gente se perdeu nessa queda desse público? São duas coisas. A questão do projeto escola, a queda, está basicamente vinculada à questão do desinteresse mesmo educacional pela cultura como um agente formador. Então, para a gente poder ter projetos de escolas, eu preciso ter educadores, escolas, coordenadores, diretores que entendam que o teatro, que a arte, é um agente de transformação e é importante. Então, a gente teve uma queda desse entendimento de 2000 para cá, 2010 para cá. Das bilheterias abertas é a grande questão da desigualdade social. A gente vive num país extremamente desigual, com renda, a maior parte da população com uma renda muito baixa, que não tem condição de consumir cultura, não tem condição de comprar um livro, de assistir uma peça de teatro, de ir a um bom show de música. Então, para quem já é artistas renomados que conseguem continuar conseguindo fazer bilheteria porque tem um público A e B que conseguem pagar esses ingressos, tudo bem. Agora, para a gente que é companhia, que o nosso público é o público em geral, você precisa ter subsídio porque senão você não consegue manter a produção. Então, as atribuições são essas. A questão da educação é isso e a questão do público em geral é realmente o baixo poder aquisitivo da nossa população a nível geral. Drica, você chegou a comentar sobre essa falta de amparo, de suporte para esse trabalho quase que pedagógico, teatral, de quem atua no teatro infantil, dependendo da forma como lida com isso. como é que é fazer teatro infantil aqui no Brasil? Para além dessa questão do suporte, esse gênero ele tem o devido respeito ou ele ainda é visto como a peça infantil, sabe, como fosse algo de menor importância? Como é que você acha que a sociedade vê esse tipo de produção? Eu acho que isso melhorou muito. A gente realmente vinha de um ambiente em que era o teatrinho, a pecinha, mas de um tempo para cá o teatro infantil, o teatro para criança que a gente prefere falar, ele tomou um lugar muito significativo, de muita importância, porque ele também ele tem esse lugar da formação para as crianças sobre temas, inclusive, que às vezes os pais têm até dificuldade para discutir em casa, para conversar, sobre questões de gênero, questão de racismo, questão de misoginia, vários temas em si que são importantes, que são urgentes, e o teatro hoje ocupa esse lugar de fala sobre esse aspecto. Então, o teatro infantil, por essa ressignificação do lugar de fala do teatro infantil, ele também adquiriu um respeito pelas outras categorias. O dito teatro adulto era o teatro mais validado para o teatro que tinha esse lugar da discussão, da reflexão. O teatro infantil era o teatro só do entretenimento, de ir lá passar uma horinha no teatro, e hoje o teatro para criança já não é mais esse lugar. Ele é lugar também do pensamento e da reflexão. Então, com isso, a gente passou a ter um lugar de teatro, como o teatro em si. Não vejo mais essa diferenciação. E foi muito potencializado também por meio de festivais, de programas que valorizam a produção de teatro para criança, a nível estadual, a nível federal. Tem vários programas que são voltados mesmo para o teatro para criança por entender que é esse teatro que vai formar as novas plateias. O público que aí está, a gente teria que ter trabalhado antes. Agora, a gente está trabalhando já os pequenos para um futuro mais engajado com a produção. Rodrigo, e como é fazer uma produção para essas crianças que não são as mesmas crianças que fomos? Então, é outra velocidade desse mundo, tem o celular, mudou o jeito de fazer ou não? Olha, sem pensar em pandemia, que a pandemia traz alguns percalços. A criança hoje, ela é a criança que você tem que entender como uma pessoa. Então, ela tem todas as características, talvez ela não tenha a sabedoria, o conhecimento que o adulto tem, mas ela tem a curiosidade, ela tem a relevância do pensamento, a criatividade, a imaginação. Então, é encarar a criança como uma pessoa, capaz de absorver qualquer assunto na medida que você transforme isso num formato que esteja dentro da perspectiva de conhecimento que ela tem adquirido até aquele momento. Mas, agora, quando você fala envolver a pandemia, aí você traz uma criança que já vem com alguns cacuetes que a pandemia acabou gerando para as crianças, da coisa do excesso do virtual, do excesso da rapidez das coisas, da intranquilidade, da dispersão muito grande, porque elas, para ficar uma hora assistindo um espetáculo, parece que é uma coisa do outro mundo, porque até então elas viam uma coisa aqui, viam outra coisa ali, era tudo muito ágil, né, no universo. Então, é um reposicionamento, tá? E isso a gente tem feito bastante com prefeituras, assim, que, ah, vamos fazer o teatro para as crianças, no ensino infantil e no ensino fundamental. Você vai lá, normalmente elas fazem espaços alternativos, enquadram, porque não tem teatro, nas cidades menores, é bem desafiador. Justamente, essa questão da dispersão. É, da dispersão, que é a criança pós-pandemia, que é a criança que tem uma agitação maior em função do ambiente que ela viveu, né, por dois anos, né, da inconstância até. mas a criança em si que a gente tem hoje é uma criança muito preparada para a absorvição de vários conteúdos e, inclusive, assim, é uma geração que vai nos surpreender muito em relação a todos esses temas que a gente está falando. Eu acho que a gente vai dar um giro aí de mudança mesmo, de transformação educacional, porque elas estão limpas, né, de tudo isso que a gente ainda tem, né, que os adultos de hoje ainda têm. É uma geração muito surpreendente no meu entendimento. Que bacana. Na verdade, a questão é não subestimar, né, de achar que não entende, que não compreende, que não é para ela, que não tem nada disso. Não tem nada disso. Se ela não aprende em casa, porque, às vezes, o pai e a mãe, talvez, não tenham um preparo, né, assim, emocional e educativo para tanto na escola, ela vai vivenciar isso com os amigos e ela vai entender que esse é o ambiente da transformação, né. Tanto nesses aspectos todos, aspectos da sustentabilidade, né, do ambiente, do meio ambiente, da água, né, dos temas que são necessários, necessários para a gente realmente ter futuro, né. A gente não precisa nem falar mais de futuro se a gente não pensar nesses temas todos, né. E ela, você percebe que elas estão muito embasadas desse conhecimento, assim, apropriadas, entendeu? Então, eu acho que é uma criança que, por isso que eu disse, que ela tem que ser entendida como pessoa, entendeu? Como ser humano que realmente vai ter um papel transformador. tá certo. Drica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem lá na sede de vocês. Vocês oferecem cursos, você até falou aqui um pouquinho já, cursos aí para diferentes faixas etárias. Recentemente, vocês anunciaram um curso de teatro para pessoas com mais de 60 anos. Queria que você me falasse um pouquinho como é que está sendo essa experiência, né, esse trabalho. Então, como eu disse, né, a fábrica tem esse lugar da formação, né, essa busca pela formação. A gente já trabalha com os kids e os teens, né, as crianças e os adolescentes com cursos atualmente. A gente tem um módulo adulto também, são para aqueles adultos que querem usar o teatro, né, como uma ferramenta de comunicação, de transformação. E a gente lançou o 60+, que é justamente para atingir essa camada que, que em algum momento da vida teve vontade de fazer teatro, de viver essa experiência da arte e não teve oportunidade. Então, assim, a procura que a gente tem tido maior são dessas pessoas que, quando jovem ou quando, né, criança, sempre quis ser um artista ou quis fazer teatro, quis ser jornalista, quis viver o mundo da comunicação de alguma forma e não teve oportunidade, a vida levou para outro caminho. Agora, nessa faixa etária que eles estão, eles podem fazer novas escolhas. Então, assim, a gente diz que é a melhoridade, né, e realmente é, que é a melhoridade para você fazer o que você quiser da sua vida, né, você não tem mais que dar satisfação para ninguém sobre nada, né. E, então, o objetivo desse curso dos 60+, né, dessa turma, é justamente trazer essas pessoas que ainda possam ver no teatro essa oportunidade, né, de viver esses sonhos que não viveram quando, na oportunidade que não puderam viver. Tá certo. Drica, a gente está terminando a nossa entrevista, quer deixar um recado para o nosso telespectador, um convite para assistir a peça ou conhecer o trabalho da companhia, as redes sociais, deixa os contatos todos. Eu acho que é as duas coisas, né, assistir o nosso espetáculo, Circulando, o maior espetáculo da terra no festival, como eu disse no início, é um espetáculo muito tocante, né, tanto no aspecto da formação, aí de entender esse ambiente do circo, a importância do circo e valorizar, porque aquilo que você não conhece, você não valoriza, então a gente precisa conhecer para valorizar. E, então, a nossa peça vai estar no FIT, no dia 26, e também convidá-los para conhecer um pouco mais o nosso trabalho. São 25 anos de história, de trajetória, então a gente tem muita história para contar. Nós temos o Instagram, que é o arroba Cia Fábrica de Sonhos, o nosso site, que é o ciafabricadesonhos.arte.br e lá também tem os nossos canais todos, o WhatsApp, que vocês podem falar com a gente e vai ser uma alegria conhecê-los, recebê-los no nosso espaço, que funciona ali na Vila Cília, na Rua Frederico Navarro da Cruz, número 37, que também é um espaço de compartilhamento para outras companhias, para outros profissionais ligados à arte, né, que não queiram ter um espaço próprio, mas lá a gente tem... Precisa de um espaço para trabalhar, né? Precisa de um espaço para ensaiar, para produzir, para fazer guarda de cenário, assim, o espaço é um espaço grande que a gente tem hoje, né, da sede. Então, fica o convite para que venham conhecer o nosso trabalho e conhecer a nossa companhia, a nossa sede também. Tá certo, Drica, muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, Vivian. Tá, jóia. Muito obrigada. Essa edição do programa Primeiro Ato fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Já a programação completa do festival você encontra no site fitriopreto.com.br. Eu fico por aqui e volto em breve com mais informações sobre a Maratona Teatral Rio Pretense. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.